Olá meus amigos sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal SAMUKFZ eu vou mostrar para vocês como que você pode fazer compras no site Passagens Promos isso mesmo é realmente confiável comprar passagem no site Passagens Promos vamos ver passo a passo como que você aí pode estar realizando a sua compra da sua passagem utilizando esse meio que é a Passagens Promos também o link da descrição do vídeo para você adquirir seu seguro viagem internacional ou também seguro viagem nacional é com a Seguros Promos link na descrição do vídeo caso você for fazer alguma viagem internacional e precisa de um cartão de débito internacional um dos melhores é o cartão da WISE link também na descrição do vídeo para você adquirir o seu cartão da WISE bora aqui para a tela do computador bom estamos agora aqui na tela do PC no navegador do seu PC do seu celular também você entra aí no Google e vai digitar o que você vai digitar passagens 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 promo isso mesmo colocou passagens promos eita maravilha vai aparecer aqui outras opções você vem aqui embaixo no site oficial passagens promos depois eu vou gravar um vídeo como realizar compra de passagem em outras empresas tá mas aqui a gente tá focado aqui no site da passagens promos será se realmente é confiável comprar passagens com a passagem promos lembrando que a passagem promos também é a empresa do seguros pronto então total confiança total credibilidade vamos supor que eu quero sair aqui eu quero sair lá de São Paulo e apareceu aqui uma opção destino vou colocar aqui que eu quero entrar Portugal vou escolher o que vou escolher uma data você deve escolher sua data vou escolher aqui a última disponível lembrando que aqui é só uma simulação tá o preço vai variar de acordo com o dia que você vai comprar eu tô gravando esse vídeo no dia dez do três de dois mil e três talvez nessa após esse vídeo sair aqui eu já esteja em Portugal ou então eu ainda estarei lá não deixe de conferir os vídeos aqui do nosso canal se inscrevendo e ativando as notificações quando você se inscreve ativa ativa as notificações você sempre estará por dentro de novos vídeos aqui no nosso canal SAMUKFZ o site já está carregando e já não tem uma opção aqui de passagem por 4.345 com várias opções aqui de voos olha só top demais taxa de embarque de 2.600 reais o que deixa mais cara essa passagem é a taxa de embarque aí você pode escolher várias opções com uma parada com mais de uma parada se é econômica se é prêmio se é executivo business prêmio prêmio primeira classe bagagem de mão se você prefere todas ou então basta bagagem de mão você pode escolher as cias aéreas que você quer ir aqui tá em todos mas que você pode escolher Ibéria Europa TAP o site é KLM aí France Azul bom então super recomendo tá o site passagens promos para você adquirir a sua passagem não não tem medo é total confiança essa empresa que é uma empresa também do grupo dos seguros promos tá que é esse aqui onde você adquire seu seguro viagem se você vai fazer viagem nacional ou internacional é importante ter o seguro viagem então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link que você vai clicar e vai passar diretamente aí para a seguradora seguros promos o que é que a seguradora vai fazer vai fazer uma busca geral e comparar vários preços seguros e de acordo com a data que você colocou o seu seguro beleza então olha só top demais aqui passagens promos super recomendo você também pode estar adquirindo a sua passagem na passagens promo beleza estamos juntos é um vídeo rápido só para tirar a dúvida de alguém aí que tá com dúvida se realmente é confiável comprar passagens aéreas no site da passagens promo é totalmente confiável e eu também super recomendo para você em breve vou gravar um vídeo mostrando várias outras opções de outras empresas também vou postar aqui no nosso canal o link aí da passagens promos tá na descrição do vídeo o link confiável em que você pode clicar cuidado com os links que você pesquisa por aí link de confiança onde você clica e vai diretamente para o site original tá aqui na descrição do vídeo beleza tamo junto rapaziada forte abraço a todos vocês não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito ativar as notificações instagram samuco samuca.jw instagram samuca.jw tamo junto forte abraço a todos vocês é nóis e fui